Fala galera, aqui é o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo E hoje eu estou aqui com o Live Fire Spirit para vocês Dessa vez estamos aqui com um Gol Quadrado GTI Isso mesmo galera, é um Gol GTI Quadrado, tá? Um Golzinho top demais, é uma cor preta totalmente original Não está nada feito nele, não está turbinado, não está mexido, não está nada Não tem nada forjado, nada alterado, nada, nada, nada mesmo Aqui como vocês podem ver ele, aqui na lateral, todinho original Os farolzinhos aqui da frente, como vocês podem ver até do GTI, né? Porque ele é o GTI, então ele tem esses milha aqui em cima Top demais mesmo Olha a lateralzinha dele que top, olhando aqui nessa visão Aerofalezinha aqui atrás dele E a marca GTI aqui, marcado na parte da trás dele Escapezinho dele aqui, rodinhas dele tudo originalzinha Bem top mesmo Já vamos aqui por dentro dele Aqui por dentro, como vocês podem ver ali, o painelzinho todo originalzinho dele Aqui do lado esquerdo, vocês podem ver todo original Todo, todo, todo original Lado esquerdo, no caso direita agora, todo original também Os bancos, vocês podem ver até o tecido ali, ó Que é aquele tecido meio mesclado das cores ali E com a tonalidade cinza com o resto do banco A parte de trás também é a mesma coisa, todo original Os bancos originais E já vamos dar uma partida aqui, dar uma volta com ele E daí depois a gente vai dar uma aceleradinha no autódromo Pra ver se ele anda mesmo, todo original Vamos já sair pra cá Ele é todo originalzinho Caso vocês queiram, a gente pode turbinar ele qualquer dia A gente pode trazer o Google GTI turbinado aqui Pra dar uma brincada Vamos dar umas voltas aqui pela cidadezinha Ah, pra cá não tem saída, eu achei que teria do lado Ele é bem mortinho quando se acelera e pisa e claca uma segunda Vamos voltar aqui por dentro A gente nunca andou por aqui, então vamos por aqui Lembrando que eu tô jogando no mouse, né Pretendo mais pra frente comprar um volante, um Joy Skid Pra poder jogar também Porque é até melhor também pra jogar Pra vocês assistirem aí fazendo um drift, dirigindo Trazendo outros jogos também Eu quero trazer aqui o Aceto Corsa É o Fórmula Truck e ainda Stockart E talvez o... Também quero trazer talvez o GTA O GTA é uma das certezas que eu quero trazer aqui pra vocês Já vamos ir aqui por trás do autódromo Então, voltando Eu quero trazer o GTA aqui pra vocês O GTA Online GTA Brasil Vamos dar duas voltas Acelerando Vamos ver se ele vai dar o top speed já na ida ou não Senão a gente daí faz a segunda volta, né Aqui a gente já vai acelerar Já tudo aqui Desde cima já Se pisar bem ele até que anda Só que anda assim, demora, né É do... Do tempo dele, hein Não tem aquela puxada boa Ó Quinta marcha aí 180 Aí demora pra chegar a 190 Tive que dar uma seguradinha mais forte ali pra parar o carro Vamos dar mais uma acelerada aqui no autódromo Vamos nas curvas pra vir Aí a gente vai fazer uma acelerada parada com ele Quase passou reto na curva O que falta é motor nele, né Pra dar aquela empurrada de vez Se tivesse um turbo aí de 1kg já 1,2kg de pressão Já ia dar uma grande diferença Vou fazer um vídeo depois Mostrando certinho Esse Gol GTI Com 1,5kg de pressão Vamos fazer uma volta aqui parada agora, ó Galera Vamos ver quanto que vai dar agora parado A gente saiu com ele parado Deixa eu cortar um pouquinho de gíria ali sem querer Vai dar praticamente a mesma velocidade De 180 em quinta Bichinho até que segura bem Mas deixar esse vídeo por aqui, né galera Pra mim não ficar tão longo Vou deixar esse vídeo por aqui Então, galera Se vocês gostaram aí do vídeo Já deixa seu dedo no like aí Pra mim saber se você tá gostando do vídeo ou não Então, por isso que eu preciso que vocês me ajudem aí Deixando o dedo no like Já se inscreve aí no canal E ativa o sininho de notificação Pra você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Sai vídeo aqui no canal toda semana Então, eu preciso que vocês se inscrevam aí E ativa o sininho de notificação Pra receber as notificações dos próximos vídeos Que vai ter aqui no canal, beleza? Já me segue também lá no Instagram Vou deixar aparecendo aí meu Instagram aí em cima Me segue lá Instagram.com.ggustavo007 Pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Então é isso Falou, até a próxima E tchau E tchau